Música Querida irmã, querido irmão em Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com você, seja comigo, seja com todas e todos nós e com nossas comunidades de fé, nossa igreja. O tema que eu queria trabalhar hoje é no colo amoroso de Deus. Na verdade, esse tema surgiu quando eu vi sobre a mesa, na sala da minha casa, a revista Amigo das Crianças. Eu gostaria de dizer para você, se você tem alguma criança na família, seja filha, filho, neta, sobrinho, seja como for, vale a pena você fazer contato com a editora Sinodal e assinar essa revista. É uma revista excelente para as nossas crianças. Então o tema lá é no colo de Deus, eu acrescentei o amoroso. Por quê? Porque atualmente nós estamos precisando de mais desse colo amoroso de Deus. Por quê? Porque o medo tem nos cercado. E quando o medo nos cerca, nada melhor do que ter um colo amoroso do nosso Deus para ser experimentado. Eu penso nas crianças pequenas, quando elas são bem pequenas, a gente como mãe, como pai, a gente nota que a nossa filha, o nosso filho está com medo, a gente pega ela no colo e ela se sente segura neste colo. Assim também é conosco no colo amoroso do nosso Deus. Por que nós temos medo? Atualmente, nessa pandemia com o Covid-19, são muitos os medos que nos cercam. Primeiro, o medo da morte. O medo da minha morte ou da morte de alguém querido. O Covid-19 já seifou milhões de pessoas. Mas também gostaria de dizer que milhões e milhões escaparam. Não é assim que a gente pega a doença e automaticamente tem a sentença de morte. Não é assim. Mas são muitas e muitas pessoas que já vieram a perder a vida por causa do Covid-19. Então, a morte nos causa medo. A doença em si nos causa medo. Outras doenças nesta época nos causam medo. O salário que foi diminuído. E assim temos dificuldades em trazer e saciar as necessidades dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. O desemprego. Tem pessoas que não tiveram nem mesmo a sorte de ter o salário diminuído, mas perderam o emprego. E como então sustentar a família nessas horas? Muitas contas a pagar sem ter a entrada do dinheiro suficiente. Então, são medos que vão nos cercando. E é nessas horas que a gente pode e deve se lembrar de um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Decora aí na sua cabeça. Isaías 43, versículo 1. Eu sempre tenho que fazer ponto. Só 4 menos 3 dá 1. Então, 43, versículo 1. Diz o versículo. Não tenha medo, pois eu o salvei. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. São palavras de Deus para o povo. São palavras de Deus para você. São palavras de Deus para mim. E nessas horas em que o medo, seja qual for o medo que queira nos abraçar, que a gente possa recorrer e correr para o colo de nosso querido Deus e ali encontrar segurança. Quero convidar então a orarmos. Nosso querido Deus, nós muito te agradecemos, porque cada vez que algum tipo de medo quer nos pegar, nos cercar, nós podemos correr ao teu colo. E neste colo nós experimentamos, nós sentimos segurança. Nós te agradecemos, Senhor, porque a palavra lá no Antigo Testamento, que valia para o povo de Israel, também vale para nós hoje. Nós te agradecemos, porque tu dizes que conheces o nosso nome, que tu nos salvaste e que não precisamos ter medo de nada, porque quando tu nos cercas, quando tu nos abraças, quando nós nos encontramos no teu colo, é assim que podemos nos sentir. Obrigado, Senhor, por esta proteção, por este teu carinho na nossa vida. Afasta, Senhor, de nós estes medos e dá-nos a confiança de que, no teu carinho e no teu poder e no teu colo, nós podemos continuar a nossa caminhada neste mundo. É em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado e o nosso Senhor e Salvador que oramos. Amém. Que possamos, então, viver o dia de hoje e este final de semana que está pela frente, nesta certeza. Mas não só o dia de hoje e este final de semana. Todos os dias da vida, nesta certeza. Fortíssimo abraço e um beijo no seu coração. De nada. Legenda Adriana Zanotto